Cara, vai ter redução de preço? Eu não vejo que vai ter redução de preço, tá? Nós temos que entender também que o dólar caiu, né? O dólar caiu, acho que tá 4,88, se eu não me engano, agora o dólar. E eu vejo muitas pessoas falando assim, pô, o dólar está caindo por causa do Lula. Tá, mas o que o Lula fez que o dólar caiu? Não, mas caiu por causa do Lula. Tá, mas me dá um motivo. O que o Lula fez que pudesse influenciar no dólar? Ninguém sabe me responder essa pergunta. Todo mundo que fala que o dólar que é por causa do Lula, né, ele não sabe responder por que que caiu. E daí eu falo, irmão, eu vou ser bem franco, tá? Eu fico feliz com o dólar mais baixo. Eu, eu, André, fico feliz com o dólar mais baixo. Minha empresa importa produtos de fora do Brasil, eu pago menos, eu pago menos, esse valor vai refletir na venda final, eu vendo mais computadores, estamos tranquilos. Um dólar mais baixo, pra mim, é muito interessante. Pra mim é muito interessante, deixo isso bem claro. Só que daí eu peço pra galera, eu falo assim, irmão, mas por que que você tá caindo? É por causa do Lula. Tá, mas o que que o Lula fez? O Lula fez algum acordo, é o Bricks, o que que é? Tu consegue me dar alguma dica, até pra me dar algum caminho, que daqui a pouco muitos de vocês aí de casa, geralmente me dão dicas muito boas, me dão às vezes um caminho das pedras. André, pesquisa sobre isso, André, pesquisa sobre aquilo. Eu vou lá, pesquiso, aprendo, fico feliz e repasso essa informação em algum momento, né? Daí eu falo, irmão, nós estamos acompanhando o mercado aqui de economia, já faz alguns anos aqui no YouTube, né? A gente tá 415 lives, eu acho que era pra ser live 416. Tá, mas tudo bem. A gente tá na live 415 aqui, duas lives por semana, então são 108, 112 lives por ano. Então a gente tá alguns anos já analisando isso, tá? Mas quando o Biden entrou no governo americano, ele, assim, não que o Trump não tenha feito, tá? No último ano do governo Trump, ele imprimiu ali, acho que 1 trilhão ou 2 trilhões de dólares, porque é assim que funciona, né, cara? Se tu vai largar, se tem a chance de tu largar essa giromba aí pro próximo otário que for pegar ali depois, ele vai ter que resolver o problema? Pô, o problema é dele, né? Só que quando o Biden entrou também, a gente tem a questão da pandemia, aquela brincadeira toda, né, foi uma catástrofe a nível mundial que deixou o terreno cimentado pra todos os governos do mundo que estavam imprimindo dinheiro pra caralho, jogar toda a culpa sobre a Covid-19, né? Ah, não, não, tá tudo quebrado, a economia tá uma bosta por causa da Covid, não por causa dos 20 anos onde a gente tem inflação de 10% ao ano, né? Não, 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 Aspira, esquece isso aí. Aí o Biden entrou, entrou o velho em Gagá lá, e o velho em Gagá começou a imprimir dinheiro pra caralho, né? Então, acho que é 40 e poucos por cento de todos os dólares que existem no mundo foram impressos nesses últimos 3 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, né? Isso, obviamente, ajudou muito a... Na verdade, o dólar está desvalorizando, né? Então, o dólar está desvalorizando pra caralho, entendeu? E aí, mas por que o dólar está desvalorizando? Porque o Brasil fez algo correto ou porque os Estados Unidos fez algo errado, entendeu? Esse é o ponto que nós temos que achar. Às vezes o Bolsonaro falava merda, o dólar subia. Bolsonaro ou Paulo Guedes faziam algo bom, o dólar caía e assim por diante, né? A gente pode entrar aqui, mas acho que o assunto fica um pouco complexo demais se a gente começar a falar assim, é um dólar mais alto, ajuda o agro, o agro, não sei o quê, papapá, papapá. É muito fácil a gente apontar o dedo pra um ou pra outro e tudo mais. E sim, o Brasil exporta muito e um dólar mais alto ajuda aí algumas pessoas que convenientemente também são amigas do rei, né? Mas ok, ok, mas vamos lá. A minha linha de raciocínio é simples assim. Se o dólar está caindo ou subindo, alguém fez algo certo e alguém fez algo errado. E quem são esses culpados? É só isso que eu quero levantar essa questão. Não estou aqui falando que no Bolsonaro era melhor ou pior ou algo do tipo, mas a questão é o que o ex-condenado, o ladrão de nove dedos fez pra fazer com que o real valorizasse e tal, entendeu? E aí que tá, o dólar está desvalorizando ou o real está valorizando ou o real está desvalorizando menos do que o dólar está desvalorizando e a economia está indo pro buraco a nível mundial e quem vai ter que pagar essa brincadeira toda com mais impostos somos eu e você. São só esses problemas e essas dúvidas estão surgindo de mim, um ex-favelado com supletivo de segundo grau que leu a Wikipedia do Ludwig von Mises e acha que entende um pouquinho de economia. Então, se você sabe a resposta pra isso, os Estados Unidos, o que que tá acontecendo? Cara, comenta aí, ajuda a gente aqui a poder levantar essas questões, tá? Então, manda aí. Mas a não ser que tu seja esquerdista, né? Esquerdista não entende matemática, né? Nem deixar teu comentário porque provavelmente você não entende de matemática. Até porque se você entender de matemática, você não é esquerdista, tá?